Gente, essa notícia vem chamando bastante a atenção na internet desde que surgiu. Coreia do Sul avança para proibir o consumo de carne de cachorro. Pra quem não sabe desses países, Coreia do Sul, Japão, China, o consumo de carne, que pra nós aqui é uma coisa absurda, lá é normal por vários motivos, né? Tem um contexto histórico, mas a gente vai se pegar só nessa notícia aqui. Por quê? O governo coreano vem avançando em projetos pra proibir de vez o consumo de carne, né? Além disso, o público mais jovem, que é uma galera mais consciente, também vem apoiando esse tipo de projeto, esse tipo de ideia, né? E aparentemente o público mais jovem também não consome carne. Esse tipo ainda de consumo é muito da galera mais velha, sabe? A galera mais idosa ainda tem o costume, tem mais dificuldade em largar esse tipo de coisa, né? Mas o governo coreano avança bastante pra mudar essa situação, né? E o projeto já tá bem encaminhado ali na Coreia do Sul. Muitos comem carne, principalmente no verão. E lá virou, tipo, uma coisa mais chique, né? E parece que o governante que tá envolvido com esse projeto é um dos maiores defensores que isso acabe. Parece que ele, a mulher dele, cria um milhar de vira-latas, né? Então isso é um avanço, né? Porque por muitos e muitos anos até havia tráfico, né? De animais pra esses países, né? Pra o consumo. E assim, gente, a Coreia do Sul é um país extremamente rico, né? Existem países que consumiam carne de cachorro em um determinado momento histórico porque passavam muita fome, né? E a gente sabe que por muito tempo eles não tinham muita opção. Por isso que comiam carne, rato, morcego, essas coisas. Tem um contexto aí quando você vai pra uma região específica, né? Então a gente quis trazer esse caso que é um avanço, né? A Coreia do Sul caminha pra que o consumo de carne seja proibido. E assim que tiver mais atualizações sobre esse caso, a gente traz pra você um caso que chamou bastante atenção na internet, né? Muita gente conhece e sabe desse consumo em países como Coreia do Sul. E é importante esse debate que já tá bem avançado lá. E tudo indica que no futuro próximo o consumo de carne nesse país vai acabar, né? E mais novidades sobre esse projeto ali na Coreia do Sul. A gente vem aqui e traz pra vocês, né? Chamou bastante atenção na internet. Quando chama atenção na internet ainda mais relacionado à causa animal. A gente vem aqui e traz pra vocês. A gente vem aqui e traz pra vocês.